A gente vai trazer um pouco pra vocês aqui e tal, certo? Aqui em alguma vez na vida, quem já se sentiu sozinho aqui? Quem já se sentiu sozinho? Já se sentiu, não é mesmo? Quem já se sentiu sozinho? Já, também? Quem já? Um monte de gente, né? Aí vocês podem entender que vocês não estão sozinhos, certo? Olha a palavra de vocês. Principalmente de uma família, certo? O RIP ROG tem uma família. O RIP ROG vem trazer essa base de família, certo? Família, a importância é que cada um de nós tem pra cada um de nós, certo? Ele tem uma aí, a gente não vive sozinho, certo? Então o RIP ROG tem essa importância de trazer isso pra vocês, certo? O Né, ele sabe. O que é legal você falar pra gente sobre capoeira? Falou sobre o S.K.S.A. e S.B.S.E. Que é o Jiquinha, certo? Grande peça de capoeira pra gente também tomar grande referência do RIP ROG, certo? Então o RIP ROG é o que é, certo? É um mundão de quatro elementos, certo? Um mundão de quatro elementos. São um mundão de quatro elementos que a gente veio pra mudar o mundo que a gente veio na Terra. Construir um mundo mais de nosso jeito. Um mundo com mais paz, um mundo mais de amor, um mundo mais de mião, certo? Essa é a nossa missão, certo? Por isso que a gente tá muito feliz aqui com vocês, certo? Qual são os quatro elementos que eu tenho que ir embora, certo? Quem sabe o que dizia eu vou pra mim? Quem sabe o que dizia eu vou pra mim? Quem sabe o que dizia eu vou pra mim? Quem sabe o que dizia eu vou pra mim? Você sabe, irmão? Sabe sim, mas que você sabe não. Sabe sim, mas que você sabe não. Sabe sim. Sabe, sabe só pra mim. Eu falo pra vocês quais são os quatro elementos. Você tava na vez que a gente teve ele e você lembra. Lembra? Fala um pra gente. 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 Você lembra? Você lembra? Vou falar o primeiro elemento que eu tenho que ir embora, certo? Tudo se baseia na visão dos nossos olhos, certo? Um grafite que é um dos elementos que eu tenho que ir embora, certo? Então o que a gente faz? Um grafiteiro que traz. Quem me ouviu falar de grafite? Grafite. Grafite. Alguém tem um grafite que pode mostrar pra eles aqui? Vamos dar um exemplo de grafite pra vocês. A gente pode entender que isso aqui é um grafite, certo? Vocês vão passar nos números da cidade, pra Aranha, no estado de São Paulo, no Brasil, onde for, a outro lugar do mundo. Vocês vão ver o grafite em qualquer lugar do mundo. Alguma parede, algum lugar que faz, certo? Então por que os grafiteiros faziam esses grafites? Pra se expressar pras pessoas através do desenho, certo? Então o desenho é um elemento do livro de rock, certo? É o grafite. Outro elemento do livro de rock, certo? Essas meninas aqui são do livro de face. Que é dança, certo? É um break, certo? É outro movimento do livro de rock, que é a dança, certo? Então vocês já tem o grafite, que é um desenho. Tem a dança, que é mais um, certo? Terceiro elemento do livro de rock, certo? O som do coração, certo? A gente tem o nosso coração. Ele bate a tudo momento a todo instante, certo? Na África antigamente eles usavam os tambores como comunicação. A primeira internet do mundo foi o tambor, certo? E as vezes uma pessoa de uma aldeia lá do outro lado, ele usava o tambor pra se comunicar com uma aldeia do outro lado, certo? Então tá a primeira internet do mundo. E a gente pega esse tambor junto por nós, que é nosso coração. Ele usa tudo momento para a mão. A gente mais gosta, certo? E tá o som, que é o DJ, que é o terceiro elemento do livro de rock, certo? É a música. Qual que é o quarto elemento do livro de rock? Alguém sabe dizer? Já falei três, certo? O quarto elemento do livro de rock, o MC, certo? O MC, onde vocês veem o MC de punk, que nós vemos, certo? Que o punk, que é o primeiro punk original, que foi o James Brown, que deu os Estados Unidos. E o punk, que só se desculpa muito aqui no Brasil, que é o punk de rock, certo? Que é filho do rap. É filho do livro de rock também. O MC, certo? Já tem o resto de punk de rock, mas somos homensis também, certo? E como começou esse movimento de rock? Se não vai a palavra, se deve estar pensando, hein? Porque você tá falando de rock, que é rico de rock, e tal. Vamos falar porque que o rock começou a acontecer. Antigamente, nos Estados Unidos, certo? Tinha muita gripa, muita guerra, entre gangas, certo? Quem não vai falar de gangas? Vocês sabem a gangas? Sabe a gangas? Sabe a gangas? Porque os caras amavam, eles eram assim, certo? Os caras andavam tudo assim, certo? Aí tinha a ganga do, vamos dizer, da vira do saco e a ganga da menina. Aí os caras se iam ouvir a lá, a ganga da menina, a vira do saco. E aí os caras se iam batendo os caras, a vira do saco, vai. Eles iam batendo de três, como eles iam pintar com o rock, com corrente, sombra em três. E os caras se quebravam na pancada, certo? Se quebravam na pancada, muitos moriam. Por isso que o cara aprendia muito, certo? Aí o que aconteceu? Esses negócios de gangas estavam acontecendo ali com os jovens dentro dos Estados Unidos, certo? Só que um cara conseguiu ele mexer em cima dessa caminhada, o cara falava o quê? Por que o nosso povo está brigando entre a gente, certo? Por isso que a gente não pode brigar? A gente pode brigar, às vezes a gente se capotar, matar os seus irmãos no outro. A gente não pode brigar e fazer isso na dança, certo? Aí começou, certo? Aí os caras, em vez de se matar na briga, os caras iam no duelo de dança, entendeu? Aí eles eram altíssimos, certo? Então era uma confusão, o que você ia falar? Então, olha lá, começou a minimizar toda aquela briga no povo, entendeu? No início da época, muitos ideias já estavam botando, certo? Aí o povo nasceu o reino, o reino começou a nascer nas ilhas, certo? Então os caras começavam a tocar e tal. Aí começou um elemento, um cara se chamava de uma futa maldade. Ele teve uma ideia, ele falou, Pô, nosso povo da favela, nosso povo do dedo, tá tudo sumido e tal. Os estão dançando, outros estão desenhando, outros estão cantando, outros estão tocando. Pô, a gente pode fazer um movimento e revolucionar muito com esse movimento, certo? A gente pode mudar a vida de diversos homens, de a gente acreditar nesse movimento, e tomar uma conta de partida e fazer um negócio acontecer. Então, o que começou a acontecer? Os gangsters, que eram os big boys, que eram os dançarinos de rua, os caras que eram DJ, começavam a fazer uma festa com o Bronx, com o Hyatt, em diversas contadas dos Estados Unidos. Aí todo mundo começou a ser um líquido, certo? E a gente viu que é o mesmo povo. Você tá vendo que da hora é? Esse é o nosso povo, certo? Esses são vocês, certo? O Rick Rock, no passado, são vocês hoje, certo? Nós estamos plantando isso em vocês, pra que vocês deem continuidade pra nossa vida, certo? Pra que vocês acreditem. Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho? Bom, se dá óbvio, dá óbvio. Isso é muito importante pra mim, o senhor. Agora eu quero saber de cada um de vocês. Vocês vão falar de um de cada um, ele vai falar de uma profissão aqui em vocês. Então, o que são vocês? É você? Do céu, do céu! Do céu, do céu... Pode falar sua mão Qára Ta 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 E você, moleque, olha o seu nome Seu nome, como é que é o seu nome? Ative o seu nome e sua sorte É, vai pensando Você, como é que é o seu nome? Basta o meu nome e sua sorte Você passou? Vou rodar o meu nome E você, Gabriel? Daniel, como é que é o seu nome? E você, Gabriel? Qual é que é o seu nome? Qual é que é o seu nome? E você, moleque? Daniel, como é que é o seu nome? Não sabe ainda, não sabe o seu nome? Você, como é que é o seu nome? Daniel, como é que é o seu nome? Como é o seu nome? Toma, Tchuca, Tchuca Maravilha可ia, Mat losers? Dois dias Eu vou rodar o meu nome clearoria E você como é que é o seu nome? Ele pode tocar antes A...! Ele pode tocar antes Deu papel demais Afinal o pelo pelo片 하루 Senin pegou no teu coco Chegue ele Mandeira, o corpo, o sonho, o sonho seu. E você, seu sonho, qual que é? Qual é o seu nome? Hã? Não vai falar agora, não vai. Não sei qual que é o seu nome. Chiba. Bíblia. Bíblia, qual que é o seu sonho? Pode falar, não vai. A Bíblia vai pensar. Você é a? Marisa, não sei o que é o seu sonho. Não sai da linha não. Não sei o que é o seu sonho. E a outra, como que é o seu nome? Terce? Terce. Terce, aposta a sua. Terce, cara? Boa, a pessoa é bem. E você? Béatriz. Béatriz. Ó, ótimo. Boa, que tal? E você, seu sonho? Seria a vida, a travessão, né? Certo? A gente tem que ter na nossa mente todo mundo. Ah, ela vai falar pra gente depois. Ela vai falar um negócio pra vocês, que é muito importante. Certo? Eu quero que vocês vayam a extensão de coração com vocês. Pra toda a vida, sabe o que é? Porque todo mundo é o nosso sonho, certo? A partir do momento que a gente acredita, certo? Todo mundo aqui já nasce conhecedor, certo? Vocês todos nasce conhecedores. Apesar, independente da dificuldade que a gente passa, independente da situação que a gente não tem, tá? Depende de qualquer situação, a gente já é vencedor. E a gente foi criada a imagem de semelhança do Criador, certo? Deus criou o nosso sonho, a imagem de semelhança dele. Então, todos nós somos vencedores. Só passa a acreditar em cada um de nós, certo? A dificuldade vai ter na vida de todo mundo. A vida não é fácil na linha, certo? A vida nunca foi fácil. E ela nunca vai ser, certo? Só que a gente tem capacidade de lutar e conseguir. Porque o homem chegou na rua, certo? O homem fez caro, o homem fez rodo, o homem fez coro. Então, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, certo? E pensar sempre fazer o bem com as pessoas, certo? Sempre fazer o bem pra o bem. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui, certo? A gente faz igual, a gente mora igual. A gente faz o bem, a gente vai dar o bem, certo? E é mais ou menos isso que a gente olha, certo? Eu e o Pumaça aqui, o meu parceirão, a gente era o meu corrente de sessão aqui. Foi um pouco direito, e tal? Começou tudo, vai conseguir uma honra. Então, a gente vai escolher o mais de régua pra vocês. Então, a gente tem uma caminhada correta aí, o que quiser. E eu quero que as bandeiras saiam com o vérsco, porque a Cala, o ponto que você vai fazer, tá? Então, oai, o meu rapaz, a gente vai fazer o melhor, o mesmo total. Os senhores, o nosso John Nassi, sabe? Os senhores, o senhor de Minas Gerais, os 15 anos de 1º, do Pepe, se eu ter ouvido aqui hoje, foi o primeiro pegue. O meu sonho, o meu sonho é viver em paz, viver em paz, tentar e tentar passar isso. O meu cederante, sabe? Através da minha vida, através do meu velho, entendeu? Eu digo o seguinte, eu vejo um ter esse parágrafo de grande cuidado, uma que a cara querendo tomar a outra, um então querendo bater o outro irmão, quando a gente filhasse, eles me achariam, quando eu fico com a mão, sabe? Eu fico feliz quando eu vejo o seu velho no seu ensino, sabe? Entendeu? E através dele, se ele está ensino, ele vai poder me auxiliar, me ajudar, entendeu? A gente não pode ter discriminação, sabe? Antes de corpo, antes de ir financeiro, ninguém é melhor do que ninguém, o governo falou, o risco está aqui da gente, sabe? Por isso que sonhos podem ser difíceis, galera, mas é possível, entendeu? Não é mais ou menos assim, se deram alguns já comigo, não prometeu, eles vão dar um retorno para vocês com o maio, entendeu? Certo. Agora vocês vão pegar uma coisa muito interessante aqui. As meninas que não tem a cabeça, vai procurar um negócio com vocês, certo? E eu acho que vocês vão conseguir fazê-lo, certo? Vamos para eles, por exemplo. Então, eu fiquei bem sem falar, porque ele já escutou toda a história, porque eu vi um texto gravado na cabeça, mas não falou mais nada, porque ele já falou tudo que a gente precisava saber sobre ele que rola, ou sobre ele que rola. E a minha irmã é, nossa, é que ele já conseguiu tudo, mas o que eu fiz? Eu danço, né? Eu danço há 17 anos. Eu danço há 17 anos. Eu danço há 18 anos. Eu danço há 18 anos. E a dança é o meu maior sonho. Nem perguntou o sonho de vocês. O meu sonho era fazer a dança, e eu já não consegui viver, eu não consegui viver. Eu não consegui ficar muito bem, mas eu não conseguia alcançar. Eu não consegui alcançar o meu sonho de vocês, o meu maior sonho de vocês. Nós viemos, nós tivemos, nós tivemos, o meu dinheiro da casa era 18 anos com um grupo, então, jáfei e missionário, eu apreia os perguntas, euudo, eu não vou dançar dentro da vida, só que eu não conhecia o meu filho. Eu não havia deixamento de existir dança, nós trabalhamos em espetuação. Então eu comecei a conversar com mim mesma, com a minha amiga, que ela me falou que eu tinha que fazer essa gente no meu ano. Aí eu comecei a ir no tipo. Só que lá, eu tenho um tipo de consultoria que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu não tinha que me levar. Então eu comecei, eu conheci um tipo de que eu fiz e com isso eu estou aprendendo, meus casos, bastante. Então quando a gente volta de aula, a gente é a aprendizagem constante. Então como eu já disse, o break, que é um dos quatro elementos do hip hop. Foi um dos primeiros estilos de dança que surgiu. Só que a dança, de lá pra cá, do mundo, do mundo mesmo. Então começou a se dividir em várias vertentes do estilo. Eu tenho um dos outros estilos. Então eu tenho um dos estilos, de um break, de um log, de um top, de um turn, de um carga, de um web. E muito, muito mais. Cada um de estilos é pequeno. Por exemplo, um não se identifica como break, mas um se identifica como web. A dança agora tem várias possibilidades. Isso é um dos estilos que são coisas mais diferentes. Então hoje, nós trouxemos uma música. Temos uma fotografia dela. Nós trouxemos vários estilos. Break, long, top, magic. E nós trouxemos uma fotografia que o que a gente conhece. O que a gente chama pra ver. E a gente coloca essa fotografia no coração. Porque ele vai aqui. É... Amanhã... Eu acho que vou... Eu quero sedotar ali. Eu quero sedotar ali. E ele, eu acho que é o meu jeito. É o que a gente trouxe uma ideia. É o que nós trouxemos. É o que nós trouxemos. É o que nós trouxemos. Ele está no trabalho onde você vai ficar com a rua, e antes de iticaram, isso é o meu nosso... Esse dia do outro lado. Esse dia, ele vai dar meu'llzo? Nós trouxemos foi? É o que nós trouxemos é a saída. E nós trouxemos aqui, A CIDADE NO BRASIL Vou passar de costas, vou passar de frente, vou fazer tudo ao contrário, tá bom? Aí só, vai começar assim, ó, palma, vai. Bate, 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 bate o dedo. Bate, bate o dedo.